Olá, vamos fazer o chapéu para Barbie, o chapéuzinho do conjunto Moda Retro. Vamos lá? Vamos iniciar com um anel mágico, que é bem fácil de fazer. Passe o fio sobre a ponta ou em torno de dois dedos e puxe a laçada por dentro do círculo formado. Pronto, está formado o nosso círculo mágico, no qual a pontinha dele fica completamente móvel, ou seja, você pode controlar o tamanho do seu círculo. Dentro desse círculo, vamos fazer 16 pontos altos. Vamos começar com 3 correntes. Nós estamos usando a mesma linha, uma linha fina, tex, 147 ou aproximadamente 150 e uma agulha 1,75 milímetros. É uma agulha mais grossa. Ela é mais grossa para que o nosso chapéuzinho fique um pouquinho maior. Meu ponto é muito, muito apertado. Se eu usar uma agulha número 2, o meu chapéuzinho não entrará na cabeça da Barbie. Então, eu estou usando uma agulha maior, mas você pode usar a agulha que você achar que vai dar certo. Aí, você pode fazer o teste. Então, vamos lá. Eu já fiz 3 correntes, que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Preciso de 16 pontos altos, então, vou fazer mais 15. Vou fazer 15 pontos altos aqui dentro, você faz os seus, e a gente se encontra já com a nossa primeira carreira pronta. 3 correntes e 15 pontos altos dentro do círculo mágico. Aqui estão os meus 16 pontos altos, são 3 correntinhas no início, que equivale ao primeiro ponto alto, mas 15 pontos altos, todos dentro do meu círculo. Ao terminar, completar os 15, vamos puxar a pontinha da nossa linha pra fechar o círculo. Vamos fechar bem pra não ficar aquele buraquinho aqui, e agora vamos fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo no terceiro, na terceira correntinha daquelas 3 correntes que fizemos no início. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Pronto. Fiz a primeira carreira do meu chapéu. A segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto da primeira carreira. Se nós tínhamos, então, 16 na primeira carreira, na segunda teremos 32. Então, primeiro fazemos as 3 correntes, em seguida, fazemos o nosso ponto alto no mesmo lugar. No próximo ponto, vamos fazer mais 2 pontos altos. E assim, vamos até o final da carreira, fazendo 2 pontos altos para cada ponto alto da primeira carreira. Vou terminar a minha carreira, vou terminar a minha carreirinha e volto já já. Cheguei ao final do meu segundo círculo, que é a segunda carreira. Já aproveitei e escondi a pontinha do meu fio, que é o início. E agora, vou fechar a segunda corrente com ponto baixíssimo. Também, na terceira correntinha daquelas 3 correntes que eu fiz aqui no início. Fizemos, então, a segunda carreira do chapéu. Na terceira carreira, nós não faremos mais aumentos. Nós vamos fazer, para cada ponto da segunda carreira, um ponto alto. Então, 3 correntes, que é o meu primeiro ponto. No segundo ponto, eu já vou fazer mais um ponto alto. Agora, não faremos mais aumentos. Para cada ponto, um ponto alto. Então, tenho 32 pontos, vou fazer 32 pontos altos. Um em cada ponto da segunda carreira. Sobre cada ponto, um ponto alto. Sem segredo, vou terminar a minha carreira e volto. Já, já, enquanto você faz a sua, eu faço a minha. Nos encontramos já. Cheguei ao final da terceira carreira. Como você pode ver, nosso chapéuzinho já está se fechando. Para formar a parte de cima do chapéu. Até aqui, fiz 32 pontos altos. Cheguei ao último. Vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente das três correntinhas iniciais. Vou fechar aqui. Pronto. À medida em que você for fazendo o seu chapéu, você já vai experimentando na cabecinha da sua boneca. Para ver se vai ficar bom. Caso contrário, você já vai ajustando, aumentando, diminuindo os pontos. Depois, troca a agulha, isso, para que dê certo o seu chapéu. A quarta carreira vai ser uma carreira de pontos baixos. Para cada ponto da carreira anterior, da terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo. também é bem simples, sem segredo nenhum, ponto baixo no próximo, outro ponto baixo no próximo ponto, mais um no próximo, e assim até o final da carreira. Eu vou fazer a minha, você faz a sua, a gente se encontra já. Agora, cheguei ao último ponto, vou fechar com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo da quarta carreira. A quinta vai ser uma carreira de pontos altos, então, fiz três correntes, vai ser meu primeiro ponto alto, faço um ponto alto no próximo ponto. Mais um ponto alto, mais um ponto alto no próximo ponto, e assim, para cada ponto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto, até o final. eu volto já. Cheguei ao final, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha das minhas três correntes iniciais. A próxima carreira vai ser outra carreira de ponto baixo, então, faço aqui uma corrente, um ponto baixo, no mesmo lugar. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Ponto baixo no próximo, e assim, até o finalzinho desta carreira. Uma carreira, ou seja, aqui nós fizemos uma, duas, três carreiras de ponto alto. Uma carreira com pontos baixos, uma com ponto alto, e agora estamos fazendo outra carreira com pontos baixos, até o finalzinho com pontos baixos. Vamos terminar, nos encontramos já já. Cheguei ao final, vou fechar com ponto baixíssimo, o primeiro ponto baixo da minha carreira. Pronto. Aqui, pra mim, já é suficiente para a parte de cima da cabeça. Agora, vou fazer a aba do chapéu. Pra fazer a aba, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer os pontos na alça de trás de cada ponto. Aqui, nós temos cada ponto baixo, aqui, nós temos duas alças, que você pode ver aqui, separadinhas, duas alças. Nós vamos fazer os pontos na alças de trás, vamos pegar apenas essa, em vez de pegar assim, vamos pegar apenas uma alcinha, que é a alça de trás. Agora, vamos fazer, então, na sétima carreira, que já é a nossa primeira carreira da aba do chapéu, pegando apenas nas alças de trás, ou nas alças traseiras. Vamos fazer dois pontos altos em cada alças de trás, para cada ponto, dois pontos altos. Dois pontos altos em cada pontinho da carreira anterior, pegando apenas na alça traseira, somente numa alcinha, e não nas duas, como vínhamos fazendo aqui. Se você quiser, também é possível fazer na alça da frente. Se você fizer os pontos na alcinha da frente, a aba do chapéu vai ficar mais levantada. Enquanto, quando fazemos a alça, a aba na alcinha de trás, a aba fica um pouquinho mais caída. Então, fica mais para baixo, mais caída. Se fizéssemos na de cima, ela ficaria mais levantada. Mas, a diferença é muito pouca. Então, vamos continuar fazendo todos os pontos, dois em cada ponto. Nas alças traseiras, nas alças de trás, de cada ponto. Dois pontos altos até o final. Não tem nenhum segredo, bem fácil. A gente se encontra já. Voltei no final aqui da minha carreira. Continuo fazendo dois pontos altos na alça de trás de cada ponto da sexta carreira. Nós estamos na sétima. Aqui já é meu último ponto. E aqui eu faço os últimos dois pontos altos da minha carreira. E fecho com ponto baixíssimo na primeira correntinha, na terceira correntinha da corrente inicial. Como vocês podem ver, se o seu chapéuzinho ficar apertado, você achar que não vai dar certo, observe que ele cede bastante. Então, ao colocar na cabecinha da Barbie, você vai perceber que ele vai ceder. Mas, se ainda assim, você achar que o seu chapéu não vai servir, então, se você acha que ele vai ficar apertado, eu sugiro que você aumente o número de pontos na primeira carreira. Nós fizemos 16, você pode fazer 17 na primeira, 34 na segunda, ou seja, você vai dobrar na segunda e você vai ficar, em vez de 32, você vai ficar com 34 pontos aqui no final. E isso vai deixar o seu chapéu um pouquinho mais folgado. Se ficar folgado demais, então, diminua. Em vez de fazer com 16, faça com 15. E aqui você terá 30 pontos. Então, faça o teste, veja o que fica melhor pra você. Se ainda assim não ficar legal, troque a agulha, use uma agulha mais fina, tá certo? A próxima carreira vai ser uma carreira normal, com pontos altos nas alças, nas duas alcinhas de cada ponto. Normalmente, é uma carreira, sem nenhuma dificuldade, um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior. Essa vai ser nossa penúltima carreira. Se você quiser que seu chapéu tenha uma aba mais longa, você pode fazer tantas carreiras, quantas você quiser. Eu vou parar aqui, com duas carreiras de pontos altos, e minha última carreirinha vai ser uma espécie de bico, que eu vou fazer pra dar um realce, um retoque aqui no chapéuzinho. Então, aqui, é simples, um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Nós tínhamos 32 pontos aqui, fizemos dois em cada ponto, então, agora, nós temos 64 pontos aqui nesta carreira. Então, vamos fazer um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Daqui a pouquinho, eu volto pra gente fechar. Como você vê, nosso chapéuzinho tá meio, como, meio enrugado aqui, a aba. Por quê? Nós fizemos uma carreira que abriu o chapéuzinho, que foi essa carreira onde nós colocamos dois pontos em, dois pontos altos em cada ponto baixo que nós tínhamos na carreira anterior. Aí, ele abriu. Agora, nós fizemos uma carreira com um ponto em cada um dos pontos anteriores. Aí, ele fechou. Ou seja, ele fechou aqui a aba. Agora, nós vamos fazer a última carreira, que é esse biquinho aqui. E aí, você vai perceber que esse bico vai abrir agora essa carreirinha e vai deixar a aba do chapéu mais retinha, assim. Então, vamos lá. Nesse, nesse chapéu, eu fiz um bico com duas correntinhas. Nesse, eu vou fazer com apenas uma correntinha. São arcos de uma correntinha entre um ponto e o outro. Então, aqui, eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo ponto que eu fiz a corrente. Um ponto baixo, uma corrente. No próximo ponto, eu faço outro ponto baixo. Mais uma corrente, ponto baixo no próximo ponto. Uma corrente, ponto baixo no próximo ponto. E assim, eu vou fazer até o final. Um ponto baixo e uma corrente. Um ponto baixo no próximo ponto, uma corrente. Ponto baixo no próximo ponto. E como você pode ver, aqui, a aba do chapéu que estava um tanto enrolada ou enrugada vai se abrindo. Agora, continuamos fazendo um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo no próximo ponto. Uma corrente, um ponto baixo no próximo ponto. Corrente, ponto baixo no próximo ponto. E assim, continuamos até o final da carreira. Vou fazer a minha, volto já. Voltei. Fiz meu último ponto baixo. Agora, vou fazer, para terminar, uma corrente e um ponto baixíssimo no primeiro ponto da minha carreira. Terminamos o nosso chapéu. Vamos cortar a linha e esconder os filhos. Nosso chapéuzinho já está pronto. E agora, é só enfeitar, se você quiser, eu não enfeitarei o meu, mas se você quiser, pode usar fitas, laços, como você vê, ele cede. E espero que tenham gostado. E agora, é só enfeitar, se você quiser, eu não enfeitarei o meu. E agora, eu não enfeitarei o meu. E agora, eu não enfeitarei o meu. E aí, eu não enfeitarei o meu.